Louvamos que o amor nos transforma, nos une, nos inspira com o sol. A letalha de juntos para ver novo sol nesta terra amanhecer. Sou ritmo de um povo de três, nos encantos de um céu azul se fez. Mestre, salva de juntos, a filha de aguares do velho mundo se vê. Mestre, salva de juntos, a filha de aguares do velho mundo se vê. Magos do evangelho por todo o universo. Mestre, salva de juntos, a filha de aguares do velho mundo se vê. Mestre, salva de juntos, a filha de aguares do velho mundo se vê. Mestre, salva de juntos, a filha de aguares do velho mundo se vê. Amoria, salva de juntos, a filha de aguares do velho mundo se vê. Amoria, salva de juntos, a filha de aguares do velho mundo se vê. Obrigado.